Se vos desse a fração 1 terço, poderia reescrevê-la, multiplicando o numerador e o denominador, por 2. 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6. Então, sabemos que 1 terço é igual a 2 sextos. Isto é verdade. 1 terço é apenas outra maneira de dizer 2 sextos. Sabendo isso, quais destas equações pictóricas, acho que lhes podemos chamar assim, nos mostra que isso é verdade? Quais é que mostram isso visualmente? Podemos começar pela primeira. Temos 3 partes iguais. Cada uma dessas partes iguais é 1 terço. E temos um desses terços pintado. Se olharmos para o lado direito, temos 6 partes iguais. Está dividida em sextos e duas delas estão pintadas. 1, 2. E é importante terem atenção que o retângulo que dividimos em terços, aqui é igual ao que dividimos em sextos, aqui. Estamos a comparar frações da mesma unidade. E podemos ver que, se pegarmos nestes dois quadrados magenta e o juntarmos, têm a mesma área deste, deste retângulo, deste retângulo maior. Então, esta parece-me uma boa explicação visual para o facto de 1 terço ser igual a 2 sextos. Se pegamos num retângulo, o dividirmos em terços e pintarmos um deles, e depois pegarmos nesse mesmo retângulo, o dividirmos em sextos e pintarmos dois, pintaremos a mesma quantidade. 1 terço aqui é o mesmo que 2 sextos aqui. O que é importante é que percebamos que estamos a pintar 1 terço e 2 sextos do mesmo retângulo. Ao olharmos para esta figura, vemos que isto é 1 terço. É 1 terço desta figura, que está dividida em 3 partes iguais. E esta é uma delas, a que está pintada. E isto, isto aqui, é 2 sextos. Temos 6 partes iguais e 2 delas estão pintadas. E sabemos que 1 terço é igual a 2 sextos. Mas este cenário não corresponde à verdade. A área pintada aqui é menor do que a área pintada aqui. E poderão perguntar, porquê é que não é verdade? Porquê é que este 1 terço não é igual a estes 2 sextos? Bom, porque pintámos 2 sextos de um hexágono maior. Aqui temos 1 terço de uma figura menor. E aqui temos 2 sextos de uma figura maior. Não podemos comparar frações de unidades diferentes. 2 sextos de uma unidade maior será maior do que 1 terço de uma unidade menor. 1 terço e 2 sextos só serão equivalentes se forem frações da mesma unidade, como vimos aqui em cima. Portanto, isto não é verdade. E pelo mesmo motivo, isto aqui é 1 terço e isto é 2 sextos. Mas isto é 1 terço de um círculo menor do que este. Portanto, isto também não é verdade. Seguindo a mesma lógica, temos estas imagens aqui. Aqui não estamos a falar de 1 terço e 2 sextos, mas vejamos. Isto está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos, portanto, a falar de oitavos. E neste caso são 6 oitavos. 6 oitavos. E estamos a comparar com... Vejamos. Isto está dividido em 4 e 3 quartos estão pintados. 6 oitavos é, de facto, uma fração equivalente a 3 quartos. 6 a dividir por 2 é 3. 8 a dividir por 2 é 4. Se dividirmos, se multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, obtemos uma fração equivalente. Então, 6 oitavos é o mesmo que 3 quartos. Mas esta imagem não está correta. Porque 6 oitavos seria igual a 3 quartos se se tratasse de calcular 6 oitavos e 3 quartos de, neste caso, losangos iguais. Mas estes losangos não são do mesmo tamanho. Por isso, não podemos fazer esta afirmação. O mesmo acontece com este. Estes círculos têm tamanhos diferentes. Por isso, se calcularmos a mesma fração de unidades de tamanhos diferentes, não podemos dizer que são iguais. No último caso, calculamos frações de unidades iguais. É uma espécie de seta virada para a esquerda, mas são formas iguais. Aqui, dividimos esta figura em oitavos. E temos 6 partes pintadas. 1, 2... Deixem-me usar um alaranjado para conseguirem associar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, temos a figura dividida em quartos. E temos 3 partes pintadas. Temos 3 quartos pintados. Portanto, esta afirmação é verdadeira. Já sabemos que 6 oitavos e 3 quartos são frações equivalentes. Mas esta, esta imagem, mostra-nos isso visualmente. Aqui pintámos 6 oitavos de uma unidade igual a esta, da qual pintámos 3 quartos. E isso vê-se aqui. Esta área. Esta área, deixem-me pintar com uma cor diferente. A área que estou a pintar, 6 destas, partes com área igual, ou 6 destes triângulos com área igual, são iguais a 3 destes paralelogramos. 3 dos 4 têm a mesma área. Podemos ver isso. Um destes, um destes, este, por exemplo, pode ser equivalente a este aqui. É equivalente a este aqui. Aliás, deixem-me fazer isso a todos. Este aqui pode ser equivalente a... Vejamos. Se o virássemos, seria equivalente a este aqui. E, por fim, já devem estar a perceber no que isto vai dar. Este aqui é equivalente a este aqui. Portanto, temos a mesma fração pintada, só que a figura da esquerda está dividida em mais partes iguais do que a figura da direita. Porém, são frações equivalentes e esta imagem mostra-nos que 6 oitavos é igual a 3 quartos. Mas recordo que só se os 6 oitavos e os 3 quartos forem de unidades iguais.